acabou preso. Muita droga também foi apreendida em Juiz de Fora, na zona da mata. Os entorpecentes estavam enterrados e acondicionados em tonéis. Três pessoas foram presas. De acordo com a polícia militar, quando chegaram na casa no bairro Ipiranga, em Juiz de Fora, um dos suspeitos estava pesando certa quantidade de droga. Outros dois suspeitos estavam em uma casa ao lado, no mesmo terreno. Os três homens foram presos. Eles são de Montes Claros e todos já têm passagem pela polícia por tráfico de drogas. Parte do material, segundo a PM, estava dentro de um compartimento, enterrado no local. Tinha droga debaixo da pia da cozinha, que eles fizeram apreensão, e no tambor, na parte externa. E esse tipo de atitude é comumente utilizado pelos criminosos. Quando tem certa quantidade de droga, uma quantia boa, eles colocam dentro de tambor e tem que fazer esse aterramento aí. Foram apreendidas duas pistolas 9mm, um revólver calibre .44, quatro carregadores, cinco rádios de comunicação, duas balaclavas, R$ 18.275 em dinheiro, 44 kg de maconha, 11 kg de rachixe, 2,5 kg de crack, 1,5 kg de pasta à base de cocaína, 7 balanças de precisão, além de material para o embalo do entorpecente. Foi apreendido também um caderno. Toda a movimentação do tráfico estava escrita nele. Registros que vão de 150 gramas até 30 mil quilos de droga. É uma quadrilha que tenha uma capacidade financeira grande. E tentar cercar o máximo possível a nossa comunidade desse tipo de criminoso. Caso...